E estamos de volta ao vivo para o último bloco do encontro entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Antes das considerações finais, lembro que já está acertado com os candidatos o primeiro debate do segundo turno, caso haja segundo turno. Ele acontece no dia 14 de outubro. Para os candidatos à presidência, a data já acertada com todos é 10 de outubro. Cada um dos candidatos terá agora um minuto e meio para as suas considerações finais. A ordem é inversa à do primeiro bloco, começando, portanto, com o candidato Fábio Felton. Um minuto e meio, candidato. Eu queria dizer que, a exemplo do que está ocorrendo nessa eleição a nível nacional, nós temos hoje, através do Partido Verde, a possibilidade de quebrar esse plebiscito entre PT e PSDB. Eu acho que o Partido Verde é o único partido que traz uma visão de século XXI, tentando pensar no que será São Paulo nos próximos anos, nas próximas décadas, de que deverá ser feito. Eu tenho insistido muito nos aspectos desse novo mundo do século XXI, em que a internet, a mídia digital, Twitter, Facebook, Orkut representam. E eu vou lembrar aqui, o que os mais velhos devem... eu vou lembrar o que os mais velhos conhecem, que algumas profissões simplesmente deixaram de existir nos últimos 30 anos. A sensorista, datilógrafo, tipógrafo, portanto, a nossa proposta de governo é trabalhar na nova economia ou nas novas economias, gerando empregos verdes, em que nós possamos permitir, através de uma boa escola, uma escola de qualidade, igualdade de oportunidades para todos, mas pensando nesse mundo novo que está sendo construído e fugindo neste debate, como no debate que está ocorrendo na candidatura presidencial, uma opção do Partido Verde, que é uma opção mais arejada, mais aberta e que pensa no século XXI e não com uma visão de século XX e XIX. Candidato Geraldo Alckmin, um minuto e meio para as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer você que está em casa até essa hora assistindo o debate, agradecer a Band, agradecer aos candidatos e dizer que é com muita alegria que eu sou candidato a governador de São Paulo. Acumulei ainda mais experiência, mais maturidade, para servir ainda mais e melhor ao povo de São Paulo. Agradecer o carinho das pessoas que encontro na rua, dos jovens cheios de esperança e nós vamos trabalhar muito para que São Paulo se consolide como um estado de oportunidades, fazendo um bom casamento entre a formação profissional e a necessidade do mercado de trabalho, avançando ainda mais na educação, nas ETECs, nas FATECs, na universidade pública e gratuita, na saúde com os AMES, com os hospitais, os leitos públicos, com carinho, com confiança junto à população. Reduzir ainda mais os índices de segurança, que já caíram 70% dos homicídios nesses 10 anos. Mas nós vamos suar a camisa, porque essa é uma guerra que se tem que vencer batalha todo dia para fortalecer mais ainda a segurança de São Paulo. Um governo presente no interior, na região metropolitana, junto das pessoas, para São Paulo poder avançar ainda mais. Com o Serra, presidente, unidos pelo Brasil, e com você, com o povo de São Paulo, nós vamos poder fazer ainda mais. Muito obrigado pela sua audiência. Considerações finais, agora, do candidato Aloysio Mercadante. Muito obrigado a vocês todos que ficaram até essa hora, e sei que vocês tiveram uma boa oportunidade para comparar as propostas. Você, sinceramente, acha que a segurança pública está boa em São Paulo? Você está tranquilo com os seus filhos, quando eles saem para uma festa ou vão para a escola? Você acha que a saúde pública vai bem? As filas, as dificuldades de atendimento, que a gente vê por toda a parte na porta dos hospitais? Você acha que a educação de São Paulo pode continuar como está? Com essa aprovação automática? Com o salário que são pagos aos funcionários, aos professores, aos policiais? Eu acho que você pensa como eu, que não pode continuar assim. E depois de 16 anos do PSDB, eles tiveram tempo para fazer. Tiveram todas as condições de fazer. E não resolver os principais problemas do Estado. Eu acredito que dá para mudar. Você sabe que dá para mudar. E depois de 30 anos que eu percorri esse Estado e o Brasil com o presidente Lula, e que nesses 8 anos que eu dei o melhor da minha vida para mudar o Brasil para melhor, como líder do governo, ajudando a formular, aprovar, com Lula e com Dilma, as políticas públicas que fazem o Brasil crescer, distribuir renda, eu estou mais preparado, mais calejado. Eu vou ser o governador que vai assumir as responsabilidades. Eu não vou ficar empurrando para os outros ou fazendo ataques pessoais. Eu vou assumir para resolver com coragem, com determinação. Manter o que está bom e melhorar. Mas mudar o que tem que ser mudado. Enfrentar com coragem as nossas dificuldades. E fazer parceria com o governo federal em todas as áreas. Com os prefeitos e com vocês. Vamos mudar São Paulo. Vamos construir um outro capítulo desse Estado. Agora, considerações finais do candidato Paulo Búfalo. Agradeço à banda e àqueles que nos acompanharam até esse momento. Cumprimento o meu vice aqui presente, companheiro Aldo Santos, professor negro e trabalhador, a nossa militância. Quero dizer que estamos juntos nessa. Vocês perceberam a diferença dos projetos aqui apresentados. Somos homens e mulheres que defendem a mudança. Por isso, lutamos em defesa do Plano Nacional de Educação. PT e PSDB apresentaram aqui que educação é prioridade. No entanto, o governo Fernando Henrique vetou financiamento da educação pública no Brasil. E o governo Lula manteve os vetos. Se não faltasse dinheiro para a educação, por que então que um professor continuaria recebendo um vale-coxinha, desprezo pelos servidores? Foi o PSOL também que lutou em defesa do Código Florestal contra o agronegócio. E também, diferente de PT agora e de PSDB no passado, o PSOL rejeita o malufismo. Essa é a nossa forma de fazer política. Queremos contar com o seu apoio. Vote nos candidatos do PSOL. Vote 50. Venha conosco fazer a mudança desse país em defesa do povo brasileiro e do povo paulista. Muito obrigado e boa noite. Considerações finais agora do candidato Paulo Skaff. Muitas pessoas me perguntam, Skaff, por que você entrou na política? Você tinha uma situação confortável presidindo a Fiesp, o SENAI, o SESI, o Siesp, entidades que juntas têm um orçamento maior do que 95% das cidades brasileiras. Maior até do que alguns estados brasileiros. Mas eu vou dizer a vocês, eu vinha reclamando muito dos políticos, criticando muito a administração pública, a falta de eficiência, a falta de resultado, a falta de seriedade, as promessas que não saem do papel. Um dia, até conversando com o presidente Lula, comentei sobre isso e o presidente me disse, Skaff, não adianta reclamar. Entra na política e mostra que você sabe fazer de forma diferente. O ano passado, o PSB me fez um honroso convite de me filiar ao partido e ser o candidato a governador. Aceitei e tenho muito orgulho do meu estado de São Paulo. É um estado referência para outros estados e para outros países, na sua indústria, no seu comércio, na sua agricultura. Mas o meu sonho é que, como governador de São Paulo, eu possa ouvir, durante o meu mandato, governador Skaff, o estado de São Paulo é referência em relação a respeito às pessoas, referência no serviço de saúde, referência na educação das crianças, referência na segurança da população. Aí vai ter valido o apelo. Da minha parte, energia total. A decisão é sua. Muito obrigado. Obrigado, Abanj. Candidato Celso Russomano, agora com as suas considerações finais. Eu quero falar para você que me conhece há muitos anos, há 20 anos, defendendo você pelas ruas. Eu quero falar para você que sabe o que acontece nas ruas. Eu sou aquele que nunca te abandonei. Sou aquele que andou do seu lado. E muitas pessoas me perguntam, mas Celso Russomano, você, deputado federal, há 16 anos, por que você não deixa de fazer reportagens nas ruas? E eu digo sempre, para não perder a sensibilidade. A sensibilidade de saber o que acontece. Lembrando que a minha vida começa com a morte da minha mulher por falta de atendimento médico no hospital. Eu sei o que você passa. Eu sei o que você sente. Eu passei por isso. E eu não vou deixar que isso continue acontecendo. Eu quero que você acredite que eu posso ser o seu funcionário público. Sim, porque o governador é um servidor público. Está a serviço da população. Não trancado no seu gabinete. Eu seria o governador das ruas. Eu vou às ruas sentir o que você sente. Ouvir o que você precisa falar. E fazer as coisas que você quer que sejam feitas. Eu vou priorizar as pessoas. Porque você é gente. Você não é número. E não pode ser tratado como número. Você tem que ser tratado como gente. Gente que pensa. Gente que sente. Gente que ama. Gente que tem dor. É assim que eu vou governar o Estado de São Paulo. Por isso eu quero o seu voto de confiança para ser o seu servidor público. Governando da melhor forma possível o Estado de São Paulo. E termina aqui o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Mais um encontro democrático que reforça a tradição do Grupo Bandeirantes de ajudar o eleitor a tomar sua decisão na hora do voto. Agradeço novamente a presença de todos os candidatos. Eleições 2010. Olho no voto. Olho na bande. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Obrigada. Moi. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Tchau, tchau.